Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Tá tendo poucos vídeos de Clash Royale galera, porque eu tô viajando, eu tô de férias, eu tô no Chile e Argentina galera Porém quando eu voltar, vai voltar aquela mesma programação de todos os dias ter vídeo de Clash Royale aqui no canal Fiquem atentos galera, muito importante vocês ficarem atentos no canal Seguinte, eu nunca trouxe vídeo de grande desafio aqui no canal, o desafio clássico, o grande desafio Cara, seguinte, eu vou fazer isso, eu já montei aqui um deck que é o deck que a maioria dos jogadores de Clash Royale tem jogado Que é o que? Lançador Gigante, Mini P.E.K.K.A, Coletor de Elixir, Veneno, Espírito de Gelo, Mosqueteira e Zap galera Eu tava na intenção de mudar aquele Espírito de Gelo pro meus servos cara, mas eu não sei se vale a pena mudar o Espírito de Gelo pra servos Eu tô em Horda de Servos, eu sou uma besta, tá aqui ó, pra servos, eu não sei se vale a pena cara, porque o Espírito de Gelo ele custa 1 de Elixir E os servos custam 3 de Elixir, eu acho que eu vou mudar galera, eu acho que eu vou mudar e nós vamos fazer aqui algumas batalhas Exatamente, vou colocar aqui os servos, se não funcionar muito a gente coloca de novo ali o Espírito de Gelo Pra ver como que vai ficar esse nosso combo brutal Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso clã, que o nosso clã tá bolado pra caramba O Lucas do Xirra, cara, ele tá com quase 4 mil troféus, o moleque é bolado pra caramba Vou até ver o deck do nosso amigo Lucas, cara Ah, ele tirou o balão e colocou o mineiro no lugar do balão É o mesmo deck que ele usava, porém tirou o mineiro e colocou, tirou o balão e colocou o mineiro Interessante, interessante demais Bom galera, vamos fazer aqui um desafio, vamos ver como a gente se sai Eu não tenho tempo de jogar o grande desafio, porque agora são exatamente meia noite e 15 E eu tenho que sair de casa 1 e meia da manhã E eu ainda tenho que editar esse vídeo aqui, renderizar e enviar pro YouTube galera Então vamos fazer aqui um desafio normal Galera, fiz uma troca de deck ali, eu perdi a primeira partida, me irritei pra caramba Nem gravei, coloquei meu deck original pra ver se ele funciona Vamos ver Vou colocar aqui o coletor de elixir, beleza, ele também colocou o dele Tranquilo, tranquilo Eu acho que eu vou soltar os bárbaros aqui atrás, se ele tiver a bola de fogo, ferrou Vamos ver onde ele vai jogar isso Beleza Beleza, agora eu tenho meu combo completo Gigante, bárbaros e bombardeiro galera Eu vou botar uma princesinha aqui atrás primeiro Beleza Eu não sei se eu lanço minhas 3 mosqueteiras Não, vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui Exatamente, já vou jogar um venenão aqui Já vou jogar um venenão aqui Assim a gente leva a horda de servos deles E quase levamos a mosqueteira Outro coletor de elixir aqui desse lado Posicionei mal meu coletor Ele não sabe que eu tenho as 3 mosqueteiras ainda Eu também não tive hipótese de usá-los Beleza, uma princesa Se bem que ela vai mirar no gigante Ela vai mirar no gigante Chegou na nossa torre? Não chegou, não chegou Ainda bem Ele tem bola de fogo Lembra se... Não, não tem bola de fogo Não lembro se ele tem bola de fogo Vamos pegar a mosqueteira dele primeiro Vamos pegar a mosqueteira dele primeiro galera Beleza Um zap aqui Três mosqueteiras aqui atrás E vamos pegar aquele coletor de elixir Dele ali galera Beleza Torre e coletor de elixir Não conseguimos chegar Não conseguimos chegar Foi triste Fiquei triste Fiquei triste Beleza Um zap Leva a torre dele malandro Leva a torre dele Boa Boa Vamos colocar Algum coletor de elixir Desse lado Beleza Nada está perdido ainda Nada está perdido Vamos colocar uma princesa Aqui atrás Um gigantossauro aqui Vou ignorar Vou ignorar ali O carinha dele Três mosqueteiras Aqui Zap aqui Veneno Nisso aqui Beleza Estamos indo com um ataque forte Galera Estamos indo com um ataque forte Bombardeiro aqui Para quebrar esse coletor de elixir dele Beleza Outra princesa Desse lado aqui Boa Um gigante Vindo por esse lado Beleza Beleza Creuza Cara Eu tento jogar Com outro deck Não consigo Me irrito Para caramba Moleque E jogo com o meu deck E funciona Funcionou Tivemos aqui A vitória Primeira vez que eu trago O grande desafio aqui no canal Galera Espero que tenham curtido Continue acompanhando o canal Dê aquela força Enquanto eu não estou tomando conta dele Galera Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri